Tempo, duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Um período contínuo no qual os eventos se sucumbem. Dizem que o tempo não volta mais. Porém, se você pudesse voltar no tempo, voltar ao passado, para qual momento da sua vida você voltaria? Quais momentos você gostaria de reviver? Quais lembranças você traria de volta? E se eu lhe disser que você pode reviver tudo isso hoje, aqui e agora? 20 de abril de 2022 A Máquina do Tempo O futuro é agora A Máquina do Tempo Eu tô ligado Vos dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar E o refrão Se você quiser voltar Pra somar Como um mais um E dois Quero uma Máquina do Tempo Quero uma Máquina do Tempo Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Joga a mão em cima, vem e diz, isso é lindo Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Todo o meu para Se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É, dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É, dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Vai, vai Isso aí, Manu Batidão Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei, fingir que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é bem Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar onde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de mim Que bebe pra esquecer de mim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Eu estou aí Tô nessa garrafa de mim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Eu estou aí Oh, baby Oh, baby Tudo bem me falar dos seus traumas E até de feridos E até de feridas que alguém te causou Mas não venha Mas não venha se justificar Ouve você pedir Ouve você pedir Que quer voltar Que quer voltar Que quer voltar pra mim Tudo bem Tudo bem me falar dos seus traumas E até de feridas que alguém te causou Mas não venha se justificar Nem dizer que foi falta de amor Não me culpe Não me culpe Pois foi você que acabou Foi como esse rio Suas mãos me tocar Sua boca me beijar Foi como esse rio Ouve você pedir Que quer voltar Que quer voltar pra mim Oh, quem quer voltar pra mim Oh, não Quem quer voltar pra mim Eu escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei que se alguém entra lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor, não me larga, não Joga a mão e diz isso, amando E escrevi o seu nome em todas as paredes do meu coração Porque eu sei que se alguém entra lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance, escuta o coração Por favor, não me larga, não Por favor, não me larga, não Por favor, não me larga, não Isso é uma lupa te dar Oh, 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 oh Música Hoje acordei chamando teu nome, senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some, se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Isso é ano Batidão Música 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 Que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta minha paz Música Sem você Sem você eu não aguento mais Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Eu me rendo a você Oh baby Me entrego a você Eu me rendo a você Oh baby Me entrego a você Oh baby Me entrego a você Ei, ei, ei Ei, ei Amar é admirar com o coração E aí? Essa é a visão De quem? De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você Você me chama Tô pronta, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo És meu bem És meu bem Querer Canta Belém Nem o sol Você Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra quê? Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Tomô To com o nosso estado Isso é meu papo efeito Música Diz pra mim, vem, vem, vem Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querê Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo, você é meu papo perfeito Você é meu papo perfeito Você é meu papo perfeito Isso é, mano! Pra te dar O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Vicia, eu sei O foda é que você de mim não sai Será que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Vicia, eu sei Vicia, eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você Joga a mão em cima Quem tá solteiro aí Vem, empurra E diz assim Isso é malu Pra, sim Pra, sim Pra, sim Pra, sim O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Só eu e você, vai Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Vicia, eu sei O meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você E chama por você E chama por você São ando Rádio Jogos Jogos Rádio Jogos C Brandiniz Jogos C Brandiniz Jogos Leon Jogos Jogos Bar't C Brandiniz E fudir, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter é você, vi hoje desequilíbrio pra viver Ei, razão que não venceu meu status de apaixonada Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste em escutar Essa canção que me faz chorar E fudir, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu E fudir, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Oi, já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter é você, vi hoje desequilíbrio pra viver Ei, razão que não venceu meu status de apaixonada Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho insiste em escutar Essa canção que eu me entreguei? Eu faço de tudo pra não me lembrar E fudir, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu E fudir, sabe essa música Lembra você e eu, lembra você e eu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Chamando Lá, que foi Não existe nada em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Da plateia vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Não falem o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Vocês Chamando Um batido Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações De um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Da plateia vão nos Fora Belém do Pará Canta pra mim Mas sem ti Não dá pra viver Não falem o que falar Eu amo você E aqui Como vou esquecer As noites de amor As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Então fica aqui E chama no Batidão Vai, 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 vem Vou contar a minha história De amor Foi tão doido Como Você tão perto Ao mesmo tempo Distante Ninguém botava fé Nesse romance E quando encontrei você Com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui Ao meu lado Tá tudo errado Você com outro Éramos dois ali Perdendo o tempo Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar Em amor Vem cá Pra que algum tempo A gente vai Caçar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Morrer bem E quando eu encontrei você com outro alguém Eu também Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano Tu não tá vendo O teu lugar é aqui Ao meu lado Tá tudo errado Você com outro Você com outro Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Furtar A nossa história de amor A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor 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 Não sei se isso vai rolar Nem eu Nem eu Mas vamos resolver Eu quero Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Fale amor Devemos arriscar Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo ainda me sinto Vivendo o grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor Cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Que eu não quero mais ninguém E eu estou do outro Eu estou do outro Eu estou do outro Eu estou do outro A mulher Eu quero te falar Fale amor Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo ainda me sinto Vivendo o grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor Cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor Cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Dói até no osso Quando sinto que já não estamos bem Não vamos brigar mais Desculpa se disse algo que te magoou Eu quero ir até lá Onde só tu podes me levar Juntar esse momento Num pequeno quadro Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você me apresa Como loma Vou te cansar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso Vou te deixar Vem olhe pra mim Vem olhe pra mim Vou beijar sua boca Sente aqui Só pra olhar Eu danço só pra você Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Yeah Pra te conquistar Vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você me apresa Como loma Vou te cansar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Não tem pra onde fugir Como preso Vou te deixar Vem olhe pra mim Vou beijar sua boca Vou beijar sua boca Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra Danço pra você Danço pra você Amor só pra você Danço 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 pra você